Fala aí cogumelos, a Loja está com uma super promoção de Natal, essa promoção é o seguinte, você pode pagar R$99 por 3 camisetas, tipo dá você comprar as 3 camisetas do canal aí, tudo que você tem que fazer pagando só R$99 é usar o cupom 99LOJA, o link pra você comprar tá aí na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Super Mario Maker for Nintendo 3DS, nossa me enrolei todo, jogo aí né, logicamente, versão do 3DS do joguinho do Wii U, nós vamos prosseguir então aqui nessas aventuras, se você está gostando dos vídeos de Mario Maker e quer ver mais, deixa o seu gostei, deixa o seu like que ajuda muito o canal. Então dar um play aqui, vamos para o Super Mario Challenge, o desafio do Super Mario, vamos dar uma continuação aqui, no último vídeo nós fizemos o mundo 6, terminando a fase 6-4, então a gente vai dar um continue, eu acho que eu não vou nem perder tempo lendo o que eles estão falando, porque tipo é só coisa inútil, coisa inútil, tá ligado? Parabéns, você venceu, blá blá blá, e eles vão falar dos itens que eu recebi né, que é aqueles spikes, aqueles bichos com espinhos na cabeça e blá blá blá, e o casco azul também que dá pra botar na cabeça pra se proteger, é muita coisa né, é um capacete. Bom, vamos para o mundo 7, então vamos para a fase 7-1, fase 7-1, deflita ou reflita todos os Chain Chomps com o Buzzy Mario, ok, tá, o que é o Buzzy Mario? Ah tá, o Buzzy Mario é o capacete, tá certo, vamos, tome, que legal hein cara? Que bom, ó, veio mais um ali, caso eu tivesse perdido, refletir, é, cuidado, cuidado, Mr. M, eu preciso voltar agora, eu perdi, ai meu Deus, eu perdi meu capacete, fui fazer um negócio ali e marrer, jogo ruim, vamos de novo, vamos de novo, Tudo novo, de novo, é tudo, culpa do Kosovo, República do Kosovo, olá galera, olá vocês, ligado aqui na console de jogos Brasil, ó, nada a ver, tá ligado, tome, e você também, você também vai tomar, tome, pronto, agora pega de novo, E agora vai Oh, dá para fazer embaixadinha, ah, não dá né, é meio arriscado, tá, agora calma aí Vou fazer reto aqui Não, vai ter que ser aqui em cima mesmo Ah, consegui, ai meu Deus Bicho aranha, bicho aranha, ele é o bicho aranha, tá pendurado na barganha, ele é o bicho aranha, meu Deus, ele é um bicho aranha Cuidado Cuidado galera Meu Deus Sai daqui Caraca, tá osso Não vem Tome então, palhaço Tentar ver se era isso que eu precisava fazer Ai não Tá, mas eu terminei Termina monstro Uh, será que eu consegui fazer o objetivo secreto? O objetivo especial, na verdade, secreto não, mas que se não é secreto, eu já sei né Err, do boticão Ele é a minhosa, é um babaca Course clear Não, não consegui Ok, vamos para o próximo Jogo Esforcei tanto, véi Vamos agora para a fase 7-2 Hihi 7-2 Chega até o objetivo antes do grande Bowser cair Antes que o grande Bowser caia, né Grande Bowser Mas não vou ficar aqui para descobrir Meu Deus Meu, meu Deus Que negócios são esses Socorro São os bichos Eles querem comer meu loló Mas eu não deixo Sou poderoso Eu enganei a todos Tro-lei Ai, perdi meu bagulho Mas ganhei um cogumelo Tem cabeça de martelo Fiz uma vidinha, pelo menos Bora entrar no cano Bora sair pelo cano Meu Deus Ah Os bichos vão ficar me perseguindo São bullet bills vermelhas Mas eu pego aqui Socorro Consegui, antes que o grande Bowser caísse Beijinho no ombro Por recalque passar longe E o segundo objetivo era Sem tomar dano Meu Deus Quase impossível, né Mas tudo bem Vamos agora para a fase 7-3 7-3 É o pitch mané Reflita pelo menos 50 marretas Não quero, obrigado Não vou ficar fazendo esses desafios Idiotas aí Desprezíveis Desprezíveis O todinho Quem tomar todinho Sempre consome Ir mais longe De mais Tu 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 Jogo Só porque eu tava cantando a musiquinha do todinho Véi Ah, meu Não dá pra ir por cima, não Não dá certo, não Esse cara cai Tudo É o Neymar, né Cai, cai Isso Neymar cai, cai Na verdade, esse é o nome dele, né Não é nem Neymar Jr É Neymar cai, 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 cai Balão cai, Neymar Se o Neymar vai cair Eu não sei Mas eu não vou cair mais nessa fase aqui não Uh Morreu, 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 morreu Morreu Eles querem me acertar Mas eu vou conseguir Eu vou fugir e vou me matar Só que não, só que não Falou O que é isso? Cerrando o bigode, né Cerrando o bigode 7-3, concluída Próxima fase Próxima fase Vamos agora para o castelo na fase 7-4 7-4 Derrote pelo menos 5 big lava bubbles Então chega até o bichão Ok As bolhas de lava voadoras Essas daí, ó É isso aí que eles querem que eu derrote Agora como derrota eu não sei Porque encostar eu não posso Ah, tá Eles querem que eu derrote as grandes, né Big lava bubbles Tá aqui, né A primeira Tá, vem aqui Irro Defende Narizinho, narizinho Onde está seu nariz? Ó, nada a ver, tá ligado? Nada a ver Pega aqui as moedinhas Significa sim Sai daqui Boa noite Doce Venci dois Cuidado Não, já foram três, né Desses grandes aí Ai Ai meu Deus Libera ele Tá saindo da gelo Monstro Vai Corre Agora foram três, né Tá Três ou quatro Sei lá Bom, enfim Eu tô acertando todos que vem Tem que tá certo Consegui Tá Então vamos por cima Tem uns bichos voando aí Que que é isso? Bom Derrotei de qualquer forma Significa sem Eu não tenho mais o meu negócio Agora ferrou Não, pera Uh Nossa Aí sim, hein Tem um brother ali embaixo Ah O brother é o Bowser, né Falou Bowser lixo Caia no fogo Mario wins Flowers victory I just made it Assim, exatamente É Último objetivo era derrote todos os Flying B... Lava... É, derrotar todos Isso aí mesmo Bom, pessoal Que eu queria mostrar pra vocês Isso aí Então, muito obrigado E até mais Fui